Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, em fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Assisto, assisto, mano. Assisto. Só que eu, tipo, tento não assistir todos os vídeos porque parece mentira, mas eu já vi 10 vídeos iguais do Michel Jackson tá vivo. Eu acho que é fato, o Michael tá pagado até hoje, vocês fizeram vídeo sobre ele? É sério! Tipo, todo ano tem sempre vídeo sobre Michel Jackson. Tem algum porquê disso? E eu gostei de entender esse Michel Jackson. É, que lá em Angola eles falam Michel, né? Não é Michel Jackson? Michael. Michael. Oh, yes. Michael Jackson. Tipo, tem alguma coisa por trás de todo lado? Eu adoro, eu acho ele uma coisa fantástica. E essas lendas urbanas que surgem, viram e mexem? Tem o... como é que é o nome? O... Como é que é o nome daquele... É sério, a Fatus? Não, 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 é do Michael Jackson que foi encontrado lá no... No Piauí! Rusber! Tem... Iwoki. Iwoki também. Não, mas é sério, tipo... Lá, tipo, tem Michel Jackson, minha califa também é muito falada lá. E eu comento sempre quando tem a minha, eu gosto. É um conteúdo bom pra se ver. E tem sempre a minha califa lá. Entendi. Eu sou seguidor assílio. Caraca, cara. Mas o Michael Jackson é uma fonte inesgotável de lendas urbanas, né, cara? Tem aquele animatrônico dele, que a gente tem um vídeo, que é... Michael Jackson aparece vivo num centro de, sei lá, candomblé, não sei aonde. E aí é um animatrônico dele, assim, velho, meio estragadão, assim, com os olhos. E aí foi meio que assim, e tal. E aí, no fundo, tocando um ponto, sabe? Tocando uma música, assim, candomblé e tal. E assim, como se ele estivesse no centro mesmo, mas é um boneco, um animatrônico com a música que os caras botaram e falaram, dizendo que é verdade, tem gente que acredita. E é no Brasil. Ele sempre tá aqui no Brasil. Todo mundo vem pro Brasil. Aham. Todo mundo vem pro Brasil. Mas depois que eu assisti o primeiro filme do Homem de Preto, eu aprendi que esses caras não morreram mesmo. Eles só voltaram pro planeta deles, entendeu? Quem? O Elvis. O Michael Jackson. Nunca viu Homem de Preto? Já, Homem de Negro. É Homem de Negro. Lá em Angola, tu via todo dia, né? É, eu gostava, eu gostava. Ai, caramba, não! Ué, eu só entendi agora, chefio! Que isso! Não via todos os dias. Meu Deus, que isso! Que é uma parada interessante que ele me falou, assim, que apesar da gente, a gente imagina que a maior parte da população em Angola seja de pessoas pretas, mas o Batista me falou que existem lugares lá que realmente não... é estranho uma pessoa branca, né? É. Assim, eu sabia que a maioria era de pessoas pretas, mas até então o Brasil meio que também, entendeu? Tem bastante, tem muitas pessoas pretas aqui, pessoas como eu que não são exatamente pretas, mas também não são brancas, entendeu? Mas lá em Angola as pessoas são... Lá tem mais pessoas pretas, mas quando é branca tem mais privilégio, essas coisas. E elas são mais raras, não é? Não tão rara assim, não tão rara. Lá dificilmente, lá tem muitos chinês, porque Angola tá com uma dívida bem grande com a China. Mas e um cara, por exemplo, o Ivan passa no teu bairro lá, ia ser estranho? Ele é bem branco. Exato, ia ser estranho? Eu tô falando sério. Não, ia, ia chamar atenção, sabe? Ia chamar atenção. Tem casos lá de pessoas de tom de pé ou brancas que encontram, tipo, pessoas na bicha, tipo, na fila, e passam por cima dessas pessoas. O que é isso? Tipo, sabe? O segurança, tipo, vê, ah, chefinho, é chefe, não sei o quê. A pessoa passa, sabe? Lá tem ainda essa desigualdade. Ah, aqui também tem, né? Ainda tem isso lá, assim? É, ainda tem também. Considerar o branco ainda. É, escola, tipo, escola. Eu, meu cabelo, eu assim, com esse cabelo, é grande, tenho que cortar. Eu já tive com o Lago Agitone pelo branco e, tipo, tinham cabelos, não cortavam, mas eu tinha que cortar. Ainda tem isso até hoje. Ainda tem. É, muito louco. Cara, quando é que o ser humano vai passar essa etapa, cara? Que loucura, né? O ser humano está tudo muito primário ainda, não é não? Exato, cara. A gente... E é interessante como a gente acaba levando as discussões, assim, para coisas tão supérfluas, quando tem uns males, assim, tão grotescos que ainda estão acontecendo, né? É, sei lá, a gente perde nosso tempo aqui discutindo umas coisas, assim, muito mais, sabe? Que são idiotas. Pois é. O ser humano, né? Ele tem tanto caminho ainda para trilhar enquanto ser humano. Ser humano. Ser humano, sim. Mas ele está preso ainda nisso, a diferença de cor, a diferença de status, a diferença não sei do quê. Como é que ele vai chegar aqui, cara? Para descobrir tudo isso que está aí para ele. Não tem como. Por enquanto, não. A gente precisa evoluir mesmo. Não é louco isso? Puta, cara. Pois é. Eu tenho medo da gente estar estagnado faz muito tempo. Pois é. Eu acho ainda que está na pedra lascada. Do ponto de vista de desenvolvimento social, né? É. Porque ainda estamos discutindo isso. Direito disso, direito daquilo, direito daquilo, direito daquilo. Do LGBT, do não sei do quê, do não sei do quê, do não sei do quê. Nossa. É verdade, sim. É inacreditável que a diferença. E o ser humano. É tudo igual. Tudo é ser humano. Agora, cada um tem dentro, é cada um. É dele. Não é meu. Verdade. Que coisa, né? Essa agora que tu falou me assustou. Do branco que passa na fila e pronto. Bom, aqui se passar na minha frente na fila, se passar na frente da galera na fila, o vagabundo vai meter a porrada. É o famoso mundo, né? É muito louco, né? Eu, sinceramente, eu não ligo muito, mas às vezes as coisas acontecem dessa forma, sabe? Tipo, eu aqui, eu aqui aprendi que tem pessoas pardas, tem pessoas, tipo, de outro tom. Lá eu sou branco e preto, sou. Aqui também tu aprendeu muita coisa aqui no Brasil, palavras que eu não posso falar, tipo, isso, isso também. Tu aprendeu muito aqui, porque lá nós podemos, lá temos liberdade de expressão, tipo, lá podemos falar qualquer porcaria. Menos do presidente. É, tipo... Lá não pode falar do presidente. É, lá... A gente tá rindo, mas é triste pra caralho, né? Tudo, né? É triste? Tudo, é. Você precisa ir lá pra ser o presidente. Essa coisa de censura também, né? Tudo isso é um absurdo, né? Tudo... Não pode isso, não pode aquilo, não pode falar, não pode dizer, não pode comentar, não pode... Não pode, não pode, não pode. Pô, quanto não, né? É. É muito não, cara. Quando precisamos ser livres, né? É, concordo muito, inclusive. É, poder voar, né? É sério, parece que você já... Parece que você... Tipo, todas as etapas de viver e de sabedoria... Tá contigo. Na verdade, tudo isso tá aí, entendeu? É assim. Tem uma coisa que é muito interessante também, sempre indo pra essa energia. Você não precisa ser uma biblioteca pra ter os saberes. O saber estar aqui, ele existe em si mesmo. Quando você está em unidade com essa vibração do todo, O saber que você precisa naquele momento, ele vem a você. Você não precisa, segundo João, segundo Manuel, segundo não sei quem, segundo livro de não sei quem, segundo best-sellers de não sei quem. Não. Esse saber, ele está aqui. Ele permeia tudo. Então, quando você entra nessa unidade, com essa energia toda, Então, tá tudo pra você. E isso a gente tá perdendo. A gente não tá usando. Nós estamos sempre dependentes daquele que sabe mais do que eu. Entendeu? Ele fez um livro, ele fez um tratado, ele fez isso, ele é prêmio, não sei das quantas, Ele é prêmio, não sei do quê. Por que ele foi prêmio? Porque chegou a ele uma informação. Da onde veio aquela informação? Daqui. Desse todo, entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Cara, assim, você viajou pra vários lugares do mundo? Sim, viajei muito, 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 muito. Tá. Bom, é interessante que esse mestre que você encontrou, ele tava na Índia. A Índia, ela, bom, carrega uma ideia de que existem esses mestres na Índia, sabe? É. Existe toda uma ideia de que, se há um lugar, um bom lugar pra você encontrar esse cara, a Índia é pelo menos um excelente candidato, sabe? É, bom, a que será que isso se atribui? Será que é o fato de, assim, é um, é, é um lugar, puta, é que assim, eu não sei se eu vou ser justo se eu disser que lá é um lugar velho, porque não é como se só passasse a existir seres humanos aqui na América depois que veio o branco pra cá. Mas, por que será, cara? Será que eles dedicaram mais tempo pensando nisso do que outros lugares? Mas, assim, houve mais busca, né? Porque como a civilização é muito antiga... É muito antiga. Muito antiga. Evidentemente... Mas a China também é uma civilização muito antiga. Israel... A China, na verdade, a revolução vai segurar tudo isso, né? Quando tem a revolução na China, tudo isso é cerceado, né? Que é uma pena. Na Índia, não. Então, apesar das colonizações, da opressão, tudo essas coisas, mas eles vêm. Então, tem aqueles que vão pras montanhas, tem aqueles que se afastam, né? E eles vão continuando. Então, com certeza, ali deve ter espíritos muito antigos, né? A gente considerando isso, né? E talvez crie essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é por aí também, não. Porque você vê, a hora que cria um homem como Jesus, cria do outro lado, né? Não sei. Buda pega um pouco ali também. É. Eu comecei com a Monja Cohen e ela também passou por isso, né? Se eu não me engano, ela foi para os Estados Unidos. Lá ela conheceu tudo isso e esteve na Índia para, sei lá, para estudar, para evoluir de certa forma também. E é interessante porque, assim, a Índia é recorrente quando a gente está falando dessas transformações espirituais das pessoas, né? Deve ser mesmo porque as pessoas estavam lá mais preocupadas com esse aspecto. Estão preocupadas com isso porque aqueles que são mais hinduístas mesmo, né? Eles vivem disso, né? Tudo é isso, né? É 24 horas em função disso. Eles são muito arraigados, né? Tudo isso está se perdendo, viu? É. Tudo está se perdendo. Vai morrendo. Deixa eu voltar lá depois disso tudo, não. Não, não. Na Índia, não. Não, mas está se perdendo porque o mundo é assim. Ele vai caminhar, ele vai se modificando sempre, né? Não.